Bom dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog, a mais um vídeo. Hoje é sexta-feira e é a última sexta-feira antes do Natal. Está mesmo, mesmo aí à porta. Já cheira a fim de semana. E depois, olha, vai ser um fósforo até chegarmos ao dia da consoada, à véspera de Natal. Como eu vos disse no vlog anterior, eu decidi não gravar a semana completa no mesmo vídeo porque estava a ficar com muito material por causa da compota de maçada, geleia, das compras que eu fui fazer ao Lidl e ao Pingo Doce. Então estava a ficar... Eu achei, porque eu ainda não tinha estado a ver, mas achei que estava a ficar com muito material e que tinha ainda muitas coisas para vos mostrar porque agora, conforme vamos aproximando de Natal, eu tenho mais coisas para fazer e por consequência tenho mais material para os vlogs. E então eu decidi parar aquele vlog ali. Ficou ali com dois ou três dias, já não tenho nem a certeza. E agora eu vou gravar este dia, a Sexta-feira, que não me perguntem o dia do mês porque eu já estou toda perdida. Mas é a última Sexta-feira antes do Natal. E então, maltinha, o que é que eu vou fazer? Estão a ver aqui a boteleira atrás. Eu vou fazer um bolo rei de chocolate, um bolo rei de Nutella com frutos secos. Que é assim, o meu pai e a minha mãe gostam de bolo rei tradicional e eu no Natal vou fazer um bolo rei tradicional. Mas eu e o Bruno não somos nada a paz do bolo rei tradicional. Mas este de frutos secos e Nutella é delicioso. Eu acho que já há vídeo aqui no canal, mas como eu vou gravar vlog e hoje eu quero testar a minha boteleira nova, que comprei no Lidl, decidia então fazer e, olhem, vai no vlog, porque aposto que muita gente ainda não viu o vídeo do bolo rei, que já é talvez do ano passado, não tenho a certeza. E então vou gravar aqui. E é isso, malta. Vamos fazendo algumas coisinhas. Eu vou gravando, vou mostrando. Já sabem como é que isto funciona. Bora, vamos lá começar esta sexta-feira. Bem, vamos lá ver como é que esta menina se comporta. Eu nem esqueci se ela funciona, porque eu ainda não a liguei. Eu lavei todas as peças, limpei-a toda, mas ainda não a liguei para testar. Então vai ser aqui em primeira mão neste vídeo. Em relação ao bolo rei, eu faço basicamente sempre a mesma massa. Seja para o tradicional, seja para o de chocolate, seja para o bolo rei, eu faço sempre a mesma massa. E depois vou só variando nos recheios. Isto leva 400 gramas de farinha sem fermento. E depois vai levar 7 gramas de fermento desidratado ou 20 gramas de fermento fresco para pão, ok? Vocês já sabem, ou eu acho que vocês já sabem, que é 3 vezes mais, ou seja, 7 gramas dava 21 de fermento fresco. Mas pronto, entre 20 a 21 gramas de fermento fresco. Depois de açúcar, eu vou pôr 75 gramas. Se vocês quiserem que a vossa massa fique com um tonzinho diferente, podem usar açúcar mascavado, por exemplo. Ok, 75. Vamos pôr 40 gramas de manteiga. Ok. O sal está aqui a algures. Vamos pôr 10 gramas de sal. Já estou a fazer as meias. Ora bem, 10 gramas mais ou menos. Ok. Tenho 11, mas também não é tudo aí. Ok, acho que pesado. Está tudo, vou tirar daqui a balança. E vamos lá ver. Tenho aqui um ovo inteiro e uma gema. Eu vou pôr os ingredientes todos e vou pôr a amassar assim. É fácil, rápido e, como se costuma dizer, dá milhões. Eu gosto de pôr vinho do Porto. Há quem põe outras bebidas alcoólicas. Eu ponho vinho do Porto. 40 ml. Podem pôr brown, que se preferirem, para não ficar com o tom do vinho do Porto rubi. Rubi. Este é rubi. E depois, 120 ml de leite. Ok. Estou a usar bebida vegetal de amêndoa, porque é o que eu tenho em casa, mas usem um leite normal, o que vocês usarem também aí para vossas casas. Agora, precisamos de raspa de citrinos. Eu, muitas vezes, faço só com raspa de limão, mas hoje decidi fazer também com raspa de laranja. Vou fazer com as duas. Quero o meu bolo-rei bem aromático. Começamos aqui. Já entraram os docinhos de Natal no fim de semana. É o estágio. Vamos chamar assim. É o estágio já para o Natal. Exato. Porque nós não consumimos calorias suficientes no dia 24 e no dia 25. Então, bora lá estagiar no fim de semana antes. Opa. Se vocês gostarem do sabor da clamentina, que eu acho que é algo que me liga muito a esta época, que é a clamentina. Então, vocês também podem pôr raspa de clamentina e fica muito bem aqui também. Mas qualquer citrino fica bem, não é? Pronto. Um bocadinho de barulho agora. Vocês muitas vezes perguntam-me de onde é este raspador. Malta, este raspador não é nada XPTO. Há aqui vídeos a falar dos meus utensílios de cozinha. E este raspador eu o comprei no eBay. Mandei a vida à China. Comprei um para mim e outro para a minha mãe. E eles são impecáveis. A sério. Foi baratinho. Custou acho que 2 euros cada um. Com portos já incluído. Portanto, já estão a ver. Pronto. Temos os ingredientes todos. Agora vamos pôr, amassar e fazer... Meu Deus. Mandem energias positivas para esta batedeira ser boa. Porque eu fiz o investimento. Eu preciso que ela funcione. Ora, vamos lá. Eu ainda não sei muito bem como é que isto encaixa. Mas... Tivemos de dar com o gato. Ok? Acho que é isto. E agora... E agora... Agora lá. Ah, desculpem. Eu estava com entusiasmo e esqueci-me. Podiam amassar até envolver os ingredientes todos. E depois 8 minutos a amassar. Para ficar uma massa bem lisinha. Ok? 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 Prontito. Amassar tanto barulho e abana muito. Pronto. Não vou estar aqui com histórias. É a mais pura das verdades. Amassa. Óbvio. Mas eu acho que o meu antigo... Apesar de ser antigo e ter menos potência do que este. E de coitadinho. Já estás super cansado. Não abanava tanto. Não abanava tanto. Mas não sei. Em relação a amassar, ele amassa. Ok? Com este utensílio para massas levedas. Ele só deve trabalhar no máximo na velocidade 4. E pronto. E amassou bastante bem. Só que lá está. Eu acho que tem um barulhinho bastante irritante. Assim, muito fininho. E abana muito. Mas por 60 euros... Malta, 60 euros... Eu acho que é um bom investimento. Também tudo depende daquilo que vocês façam em vossas casas. Se vocês fizerem vários bolos reis por ano, se calhar... Um como a minha mãe tem é melhor. Não é? Mas também custa o dobro do dinheiro. Agora é verdade que também tem o dobro da potência. Pronto. De resto, eu para já... Foi a primeira vez que eu o utilizei. E estou a ser muito sincera convosco. Porque vocês sabem que eu comprei o mesmo. Não é? Ninguém me dá nada. E mesmo que me dessem... Eu gosto de ser sincera com as pessoas que me seguem. Então, é isso. Ele amassa bem. Faz muito barulho. Abana bastante. Houve uma altura que eu tive um bocadinho de medo que ele saísse a voar pela porta. Mas pronto. A massa está aqui. Agora vamos pô-la a levedar. Eu vou pô-lo dentro do forno para ficar lá protegido. Eu estou aqui de volta da taça porque tem ali um bocadinho de massa. Me dá a irritar profundamente. Pronto. E o que eu vos ia dizer mais? Ah! Queria-vos falar aqui da minha espátula. Porque houve alguém que me fez essa pergunta num comentário num vídeo. Se eu utilizava esta espátula só para decoração. Não, Alta. Eu utilizo esta espátula como utilizo outra espátula qualquer. Eu comprei-a no Continente. É verdade que esta eu comprei este ano. É nova. Mas eu tenho uma que não é igual o desenho. Mas o vestu é. Ok? E quando eu comprei esta, havia exatamente igual àquela. Eu tenho na casa dos meus pais há 3 anos. E nós utilizámos nesta altura do ano sempre. Vai à máquina de lavar com água quente e tudo. E o desenho continua impecável. Portanto, sinceramente, eu comprei-a. Custou 3 euros, acho eu. E utilizo normal. Como qualquer outra espátula. Pronto. Vou pôr a levar. E vou ver o que é que eu vou fazer. Para o almoço, que está quase a chegar aí a hora. Bem, eu não filmei o almoço. Porque realmente não achei que valesse a pena. Porque é assim um almocinho todo muito rápido. E muito fácil. E com um processado. Eu vou mostrar-vos. E vou falar-vos um bocadinho sobre isto. Mas, por favor. Tenham a julgar as pessoas. Ok? Vocês sabem que eu raramente compro alimentos processados. Evito ao máximo. Eu faço os meus hambúrgueres. As minhas almôndegas. Nuggets. Tudo isso em casa. Mas, realmente. De vez em quando. Aquela premissa, sabem? Do nem sempre nem nunca. E nós todos precisámos de um atalho. Volta em meia. E então. Eu no outro dia fui ao supermercado. Muito rápido. Porque tínhamos esquecido de comprar papel higiênico. Estávamos no último rolo. E ao passar na parte dos congelados. Eu não tivemos de comprar douradinhos. E então. É isso o nosso almoço, malta. Porque aqui em casa nós também precisámos de fazer coisas muito rápidas. Porque o tempo voa. Hoje de manhã eu dei por mim. Eram nove e um quarto. Eu estava no computador a pôr um vídeo a carregar. E depois lembrei-me que precisava de fazer umas etiquetas. Para uns saquinhos de cheirinho que eu vou fazer para pôr nas prendas. Pus-me a fazer as etiquetas. Quando eu dei por ela eram dez e meia. Vim para a cozinha. Preparei tudo para fazer o bolo rei de chocolate. Comecei a gravar. Um ano e meia. Lavar a aloeça. Não sei o que. A começar a fazer o almoço. Vocês sabem que o Bruno vem a almoçar ao meio-dia e vinte. Está aí mesmo a chegar. E eu precisava do almoço feito. Então é isso. Eu vou mostrar-vos. Está aqui um arrozinho de feijão. Um arrozinho de feijão não. Um arrozinho de tomate sem vergonha. Feito com aquele molho de tomate que já apareceu aqui no canal algumas vezes. O molho de tomate com os vegetais. Então eu coloquei para dar sabor no arroz. E os menos... Os menos não. Os mais desavergonhados possível. Douradinhos. Por só umas rodelinhas de limão. Porque eu gosto assim de limão no peixe. E é isso. Almocinho rápido e fácil. O Bruno deve estar mesmo aí a chegar. Nós vamos almoçar para depois continuarmos com este dia. Porque há muita coisa para fazer pela frente. Eu tenho vídeo para pôr no canal. Tenho que editar vídeo para amanhã. E é um vídeo super complexo. Então eu preciso mesmo de me focar nessa parte. E continuar a gravar este vlog. Claro. Malta, a massa do nosso bolo rei já levedou. Assim, não sei dizer muito bem quanto tempo é que levedou. Mas... Talvez umas duas horas. Duas horas e meia. Mas sinceramente eu não estava a ligar muito. Porque está frio. Está muita umidade. Porque já vai chover outra vez. E então eu deixei a levedar sossegada. Meti dentro do forno. Forno desligado. E deixei a ficar lá. Ela mais ou menos levedou de tamanho. Então está ótima. Está assim bem fofinha. E é aquilo que nós estamos à procura. Ok? Aqui agora vocês colocam o recheio que vocês quiserem. Eu estou a esticá-la porque vou fazer um bolo rei com Nutella e frutos secos. Mas se vocês quiserem juntar aqui só frutos secos, podem. Ou a fruta cristalizada normal, também podem. Enfim. Podem fazer agora o bolo rei que vocês mais gostarem. Com o recheio que vocês mais gostarem. Podem juntar doce de chila. Já sabem, não é? É aquele tipo de receita. Vocês ficam com a massa base. E depois podem fazer ao vosso gosto. Pronto. Então eu aqueci a Nutella. Porque motivos de frio. Ela estava muito espessa. E era muito difícil de a manusear. De a estender assim. Então eu aqueci no microondas. Um minutinho. E agora estou aqui a espalhar a quantidade. Olhem. Isto bem é olho. Sou muito honesta. Eu vou-vos pôr em legenda. A quantidade que eu tenho na receita. Que está no blog. E que também acho que está aqui no canal. E vocês podem seguir há mais ou menos por isso. Mas eu gosto de pôr uma boa quantidade. Porque se não, isto também depois não tem sabor a nada. E nós queremos que tenha um saborzinho bem bom. A Nutella. Pronto. Olhem. Está aqui uma boa quantidade. Agora. Eu tenho aqui frutos secos. E tenho 120 gramas. De uma mistura de avelãs, amêndoas e nozes. E eu coloquei assim neste processador. Porque não obedeceu picá-los à mão. E então coloquei no mini processador. Aqui este. Que é aquele da varinha mágica. E dei só assim. Triturei só um bocadinho. Para ficarmos com uns pedaços maiores e outros mais pequenos. Claro que tem aqui uns pedacinhos que viraram quase farinha. Mas também temos muita textura dos frutos secos. Tem aqui uns pedaços bem bons. Então são 125 gramas dessa mistura. E agora vamos enrolar. Eu estiquei a massa como um retângulo. Vocês estão a ver. Este lado daqui está mais comprido do que este e este daqui. Então eu vou enrolar pela parte mais estreita. Que é para ficarmos com o bolo rei mais larguinho. E mais pequenino. Mais curtinho. Enrolem isto como se fosse uma torta. Normal. E depois vamos fazer aqui uma brincadeira. Que eu fiz o ano passado também. E que acho que fica um bolo rei bem giro. Olhem e o cheirinho da mistura de limão e laranja aqui está a funcionar muito bem. Pelo menos a nível de cheiros está excelente. Temos aqui a nossa torta. Eu tenho ali o tabuleiro forrado com papel vegetal. Eu vou já passar para lá. Com a parte da emenda para baixo. Está bem? Pronto. Se vocês quiserem deixar ficar assim. Ou fazer tipo uma trança. Ficam ao vosso critério. Eu vou-vos mostrar o que é que eu fiz o ano passado. E que eu gostei. Que ficou. Eu acho que ficou giro. Que é com uma tesoura. Vocês cortam assim fatias. Mas não até ao fundo. Ok? Não dividem mesmo. Não dividam mesmo o bolo rei. É só dar assim uns golpes. Pronto. Mais ou menos isto. E agora até vou começar por este lado daqui. Acho que está mais jeitoso para começar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos afastá-las assim. Umas. Uma para um lado. Uma para a direita. E a outra para a esquerda. E se for necessário. Nós vamos com a tesoura para dar assim um golpezinho um bocadinho mais profundo. Ok? Agora. Para o lado. Ok? E esta aqui. Para este lado. Assim. É ficarmos assim com o bolo rei todo aberto. E a fazer esses feitiozinhos. Ok? E agora aqui a parte final. Uma para um lado. E esta. A gente vira assim. Pronto. Bom. Eu acho que fica giro. Sim. É verdade que a gente suja-se um bocadinho. Só tentar. Descolá-lo. Pronto. Não façam como eu. Estava só a tentar chegá-lo para aqui um bocadinho. Porque ele tem que lutar ainda. Não é? E está muito na ponta do tabuleiro. Mas pronto. Vai ficar assim. Eu acho que fica um feitio mais bonito. Diferente. Fora do normal. E depois de cozido. Vocês vão ver que de facto fica muito engraçado. Vou pôr-lo a levedar. Durante mais uma horinha. Ou uma hora. Uma hora chega. Também dentro do forno. Para não apanhar correntes de ar. E depois vamos pô-lo a cozer. Olha. O bolo rei de chocolate descansou durante 45 minutos. E agora eu já pus o forno para a aquecer a 180 graus. E vou pô-lo lá dentro cozer. Isto não sei. Para aí uns 30 minutos. 35. Mas no final eu digo-vos quanto tempo precisei. Ok? Até porque o meu forno é novo. No outro eu precisava de mais tempo para cozer isto. Portanto. Vou testar. E no final eu digo-vos. Quanto tempo é que ele demorou. Mas já está. Já está bem descansada a massa. Vou colocar lá então para cozer. Pronto. O forno está quente. Vamos pôr aqui o tomeleiro. Vamos aqui. Eu vou marcar 25 minutos. Só para não me esquecer dele. Não está a sentir certo isto. Aqui. Vou marcar então 25 minutos. Para não me esquecer. E para ficar de olho. É que se não eu tenho ali outras coisas para fazer. E vou acabar para me esquecer disto no forno. Pronto. 25 minutos. E o que eu estava a fazer aqui. Para além do bolo rei. Era a tratar das etiquetas para as minhas prendas. Para os meus presentes. Porque eu ainda não embrulhei nada. É verdade. Estou muito atrasada este ano nos embrulhos. E nem sequer tinha cortado as minhas etiquetas. Já as imprimi há várias semanas. E continuava sem as cortar. Estas aqui são novas para este ano. E estas aqui são umas que eu já usei o ano passado. E que as adoro. Que elas têm assim este arzinho tão fofinho. Só preto e branco. Eu imprimo neste papel que é um bocadinho mais grosso. E ele tem um ligeiro tom. Não é bem branquinho. Sabem? E eu acho que ficam mesmo giras. Eu adoro-as. Então este ano imprimi novamente para usar. E estou aqui a ver se as corto. Porque de facto. Tantas semanas já imprimidas. E eu ainda sem cortar as etiquetas. E este ano. Eu não vou imprimir etiquetas de colar. Não tenho papel autocolante. Não me apeteceu estar a ir comprar. Tinha que ir aos staples. Ou assim. E sinceramente não me apeteceu. E então eu não vou imprimir etiquetas de colar. Tenho ali algumas como se for do ano passado. E vão ser essas que eu vou utilizar. E depois vou utilizar destas. Estas gramas vai ser basicamente para os presentes mesmo. E depois as outras. Vou utilizar nos presentes com sabor. Eu vou deixar ficar aqui na descrição do vídeo. Os links para os documentos. Onde vocês podem fazer download destas etiquetas. Se ainda quiserem. Se ainda precisarem. Ou se quiserem ficar com elas para o próximo ano. Vou partilhar convosco. Que assim toda a gente pode utilizar. Estas são enormes. Dá para escrever por trás. Mas eu acho que são giras. Eu encontrei-as no Pinterest. Só que eu tive que tratá-las. Porque só encontrei as imagens. E então tive que fazer o resto. As mensagens. E assim fui eu que fiz. Estas aqui não. Estas aqui estão mesmo. Foi mesmo assim. Eu saquei assim. Fiz download. E gosto muito delas. São muito giras. Malta. Nós já estamos outra vez em alerta amarelo. Ou laranja. Por causa do mau tempo. Por causa da coisa assim. E eu vou-vos dizer que parece que o diabo anda a soltar lá fora. Vai tudo pelos aros. Os meus limoeiros andam ali de um lado para o outro. Que daqui a pouco é só limões no chão. Eu estou à espera só que o bolo rei termine de cozinhar. De cozer. Para vos mostrar o resultado final. Tenho que o deixar arrefecer um bocadinho. É lógico. Porque realmente o tempo escureceu muito. Começa a falhar a luz. O alerta que eu tinha visto era só a partir das 18. Mas a verdade é que são 16. E nós já estávamos neste cinema todo. Aqui em cima. Cá em cima no norte do país. É isto malta. É chuva. Vento constante. Frio. E pronto. E vamos por aí. Vamos que vamos. Então, enquanto o meu bolo rei está no forno. Eu estou aqui a preparar uma coisinha para publicar no Instagram. É algo que eu já devia ter feito há muito tempo. Mas não fiz. Vou fazer agora só. Então, tenho aqui isto. Que é vodka. E não, eu não estou a bebê-la. Estou mesmo a utilizar para fazer aqui uma coisinha. E o que é que eu vos ia dizer? Ah, eu no meu Instagram, desde o dia 1 de Dezembro, que eu estou a publicar um post por dia. Uma publicação por dia. Que é o calendário do Advento. Comecei no dia 1 e vou até ao dia 24. E aí temos sugestões de prendas comestíveis. Temos sugestões de outras presentes, que vocês podem comprar e fazer kits em casa. Temos sugestões de doces, de entradas, de prato principal. Decorações. Temos várias coisas. Algumas já apareceram aqui pelo canal, pelo blog, nos outros anos. Há receitas que eu fiz exclusivamente para o calendário do Advento e para o Instagram. Por isso, se vocês não me seguem por lá, sigam-me e vão ver todas as publicações, porque vocês não se vão arrepender de nada. O que é que eu estou a fazer? Eu vou fazer um extrato de baunilha. De facto, eu já devia ter feito isso há mais tempo. Só que não tinha garrafinha e queria uma. E também não tinha vodka. A minha vodka tinha terminado. Eu não tinha. Então, tive que comprar. Estava-me sempre a esquecer de comprar. E pronto. Este cinema que vocês já sabem é aquilo que eu sou. Eu, se não escrever no meu bloco, eu não me lembro. Eu gosto de compras. Eu ando lá nos corredores, de um lado para o outro. Parece-me uma doida barriga. Mas dá um recorde mesmo daquilo que eu preciso comprar. Chego a casa e é que vejo o que me esqueci. Por isso. Lembram-se de eu vos falar que me tinha esquecido de comprar o quê? Ah, papel higiênico. Foi um dos casos. Eu não pus na lista e eu não comprei. É assim que as coisas funcionam comigo. Uma bala pena. Entretanto, o bolo rei está há 35 minutos no forno. Daqui a pouco eu vou espreitá-lo. Vou terminar isto e vou mostrar-vos o resultado final. Já agora, malta. Aqui no canal já há vídeo onde eu vos ensinei a fazer extrato de baunilha. Este é o meu frasquinho. Mas mesmo assim, eu vou deixar aqui a dica. Não há nada mais simples. Comprem umas vagens de baunilha boas. E eu depois em janeiro vou fazer encomenda de vagens de baunilha. Vou vos falar disso noutro vlog qualquer. Vai ser só em janeiro que agora não estou com cabeça para esse tema. Mas pronto. Comprem vagens de baunilha. Coloquem num frasco. Encham com vodka. Não bebam, tá? Encham só. E tá. É isso. Claro que eu já deitei vodka por fora que é para a minha cozinha ficar a cheirar álcool. Então, fecham bem. Ok? E... E tá mal fechado. Fechem mesmo bem. E pronto. Deixem ficar num sítio escuro a vagem de baunilha e as sementes. Estão a ver aqui? Eu raspei a vagem de baunilha toda e coloquei as sementes aqui dentro. Estão a ver aqui dentro? Pronto. E este é o frasco que eu já tenho há vários anos e que tá carregado de vagens de baunilha. Agora eu também completei com uma vodka que ainda não tinha completado. Tá carregadinho de vagens de baunilha. Eu sempre que utilizo uma para fazer gelados ou para fazer leite de creme ou o que for, eu pego... Eu uso as sementes, não é? Pego na vagem e coloco aqui dentro que é para ela ficar sempre a dar sabor. Eu divido entre o extrato de baunilha e o açúcar baunilhado. Vou sempre colocando as vagens de baunilha que utilizo dentro destes frascos. Deste ou do açúcar. Tá? É só isso, malta. Agora vou ver o bolo rei. Vocês ponham os olhos nesta lindeza que saiu aqui do forno. Eu nem tenho prato para pôr isto, malta. A verdade é essa. E não é por cima. Eu depois amanhã quero levar para casa dos meus pais. Por isso vocês já estão a ver que isto vai dar porcaria, não é? Vamos lá, vamos lá a ver. Eu quero pôr aqui. Ah, ah, ah. Eu estava a querer partir, um malandro. Olhem só, ele saiu o meu molinho do forno. Eu não sei quanto é que ele pesa, se vocês por acaso estiverem interessados nesse ponto. Mas olhem bem para ele, ele fica bem bonito. E vocês podem, se quiserem fazer uma calda de açúcar para o besunto a todo e para o leque todo brilhante, eu faço isso no Natal. Hoje não vou estar aqui com isso, vou pôr açúcar em pó. Vou pôr assim açúcar em pó e vou usar aqui o meu novo utensílio que comprei na Macro. Já sei que algumas pessoas quase de certeza vão me perguntar. Eu comprei na Macro, tá? Não faço ideia se vai em outros sítios. Isto aqui dentro, nós pômos o açúcar, depois ele sai por aqui. Não foi muito barato, custou quase 6 euros, mas eu acho que é bastante cheitoso. Eu estava farta de utilizar aquela peneira pequenina, sabem, para fazer isto. Estava mesmo fartinha de utilizar isso. E então, olhem, comprei. E cá está o nosso bolo rei. Chocolate tudo, com Nutella, com frutos secos. Para quem não gostar do bolo rei tradicional, mas gostar de chocolate e gostar de amêndoa, nozes, avelãs, experimentem-me porque ele é muito, muito bom. Eu ia tirar aqui as fotos, mas lembrei-me que quase de certeza vocês vão me pedir para eu cortar uma fatia, não é? Vamos dizer assim, ah, devias ter mostrado o interior e tal. Normalmente eu leio sempre isso nos comentários, quando me esqueço de cortar uma fatia de alguma coisa. Então, eu vou cortar. Vai ser aqui da ponta. Fiquem a saber que no meio, normalmente, tem mais recheio, não é? É normal. Mas mesmo assim, eu vou cortar aqui para vocês. Para vocês não dizerem, não dizerem que eu sou má. Está bem? Está bem? Pronto. Ó, vou fazer mais, vou cortar duas. Só porque sim, só porque hoje estou mesmo de boa vontade. Estou a brincar convosco. Pronto, olhem só para esta maravilha. Ó, lembrei isto. Ui, desculpem lá, estava a filmar não sei o quê. Olhem só este interior. Hum, chocolatinho, frutos secos, um bolo rei delicioso. Uma alternativa muito boa para quem não gosta de frutos cristalizados. Este fica muito, muito bom. Bem, malta, vamos então encerrar este vlog por aqui. Venho aí mais tempo, sabe? E eu, olhem, vou editar vídeo para amanhã, que amanhã é sábado e eu quero que saia o vídeo da ceia completa de Natal. É verdade, eu provei e ainda não editei porque é um vídeo muito complicado de editar, a sério. Ah, são muitas coisinhas, sabem? E é um vídeo que fica longo e que é muito difícil de editar. E então eu vou ver se me concentro ali a editar-lo porque quero que ele saia amanhã. Não se faça ideia daqui horas porque eu nem sei se vou conseguir acabar de editar hoje. Mas quero que saia amanhã ou mais tardar domingo. Mas eu queria mesmo que fosse amanhã. E este vlog vai sair na próxima semana, pois ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer mais para a próxima semana e até para a última semana do mês. Mas nós vamos indo e vamos gravando e vamos vendo e vocês vão acompanhando o meu dia-a-dia e as coisinhas que eu vou fazendo aqui por casa. Espero que tenham gostado deste vlog, que tenham gostado da receita do bolo rei de chocolate e frutos secos e de acompanhar o meu teste à minha batedeira nova. Se gostaram não se esqueçam de deixar ficar o like, ok, maltinha? Subscrevam o canal e ativem o sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. E é isso, fiquem bem, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!